Chega de jeito nenhum, papai Preparate! Let me see you jump! Preparate! Get ready! Vinga! Aí vai lá! Bora mundo! Let me see you jump! Vinga! Aí vai lá! Vinga! Bora se you jump! Vinga! 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 Aí vai lá! Bora mundo! Bora se you jump! Vinga! 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 C'est dur phải subjects? Vinga! 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 É isso aí, né? Isso é bom, gente. Que idioma, gente. Preparate! Let me see you jump! Preparate! Can't play! Brinda! Aí vai lá! Moramundo! Let me see you jump! Moramundo! Moramundo! É isso aí, né? Brinda! Aí vai lá! Brinda! Let me see you jump! Brinda! É isso aí, né? É isso aí, né? Brinda! Aí vai lá! Brinda! 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 Aí vai lá! Não dá pra ir lá! Ah! Rápido! Fala! Fala, é isso aí! Sai! Boa! Cannon! Vamos,i! Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.